Manda Saíra Eu errei, mas quem não é estou arrependido te peço perdão Você não vai mudar, tuas palavras tão bonitas não vão mais me enganar Melhor se conformar, se aprender só com outra pessoa não vai mais errar Às vezes é melhor terminar, eu sei que dói, dói, mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai secar Às vezes a gente aprende mais com não do que com sim Às vezes é melhor terminar, eu sei que dói, dói, mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai secar Às vezes a gente aprende mais com não do que com sim Acordei, não te vi, bateu um desespero, foi caindo em mim Eu chorei, quando eu li, aquela carta que você deixou aqui Falhei, eu fui em busca de ilusão e magoei seu coração Eu errei, mas quem não é estou arrependido te peço perdão Você não vai mudar, tuas palavras tão bonitas não vão mais me enganar Melhor se conformar, se aprender só com outra pessoa não vai mais errar Às vezes é melhor terminar, eu sei que dói, dói, mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai secar Às vezes a gente aprende mais com não do que com sim Às vezes é melhor terminar, eu sei que dói, dói, mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai secar Às vezes a gente aprende mais com não do que com sim Às vezes é melhor terminar, eu sei que dói, dói, mas é melhor assim Toda lágrima que cai vai secar Às vezes a gente aprende mais com não do que com sim Amém.